Fala pessoal, muito bom dia, aqui é o Luiz do canal Rural Extremo, hoje eu vou estar administrando aqui uma vitamina nos bezerros recém-nascidos, já estão aí com um tem mais de 15 dias, o que nasceu dia 23, enquanto as vacas terminam de comer aqui o pratinho da manhã, já amarrei eles aqui, esse aqui, mesmo menorzinho ele é o mais velho, esse aqui é o bezerro da moirinha, que pariu dia 23 de maio, e essa aqui é a bezerra da perua, a feminha que pariu dia 30 de maio, então vou estar fazendo aqui a primeira dose de vitamina ADE, complexo vitamínico, vou só dar uma recapitulada aqui, a vitamina ADE, olha aqui, a vitamina A, para que serve? Serve para a manutenção da estrutura dos tecidos, ou seja, da pele, né? Estrutura óssea também, né? E além de estar prevenindo a cegueira noturna, muito comum nos bovinos, né? A vitamina D3, né? E a vitamina antirraquítica, né? Previne aí o animal raquítico, o animal, né? Aquele bezerro aniquilado que não se desenvolve, enfim, né? E além da absorção do cálcio e do fósforo no intestino do animal, né? Porque os animais, os bovinos, eles absorvem esses nutrientes pelas paredes do intestino, né? Então, essa vitamina vai estar auxiliando, né? Tudo que eles ingerirem, contém cálcio, né? E proteínas vai estar ajudando aí na absorção, né? E por último, a vitamina E, né? Que regula o aumento da fertilidade, que não é o caso agora, mas como se diz, já vai preparando ali, né? No macho, no caso, né? Os testículos, né? Na fêmea, o ovário, para quando chegar na época certa, eles estarem animais, né? Saudáveis aí, né? Com os órgãos reprodutivos no tamanho ideal, na formação ideal, né? Para aí uma possível recria, né? Além de evitar os casos de distrofia muscular, né? Diferentemente do raquitismo, a distrofia muscular, né? Pode se associar um pouco ao raquitismo, mas é aquele animal, né? Que não desenvolve a musculatura corretamente. Então, nós vamos estar fazendo aqui a dose recomendado pela bula e vou estar mostrando para vocês. Então, já vou aqui fazer a aplicação do medicamento, né? No caso aqui para bezerro, os potros, são 2ml, né? Lembrando sempre de ler a bula ou consultar o médico veterinário aí da sua região. Essa injeção específica, ela é intramuscular, ou seja, ela é no músculo do animal. Já expliquei isso. São três tipos de injeções. A intravenosa, geralmente naquela veia quando é vaca, do Uber, né? Aqui, aquela veia mais alta. E a injeção subcutânea, geralmente, é aqui na pele do pescoço, né? Então, vamos lá. Vamos aplicar a primeira dose, né? Depois de aplicado, né? Eu uso sempre fazer isso. Coloco o dedo no local da aplicação e faço uma leve massagem, né? Para espalhar o medicamento internamente para ele não vir e estar vazado. E esse medicamento você pode estar repetindo aí, né? De 15 em 15 dias, animais mais jovens. Para animais adultos, como vacas de lactação, né? Touros, você pode estar repetindo a cada 45 dias, né? Este mesmo medicamento, na verdade, é uma vitamina, né? Um complexo, um complexo do vitamina. Agora, mais dois ml aqui, do bezerrinho, né? O bezerrinho vai dar mais trabalho, parece. Não, deu não. Aí, ó. Apliquei. Ao retirar a agulha, pressiono o dedo, né? Então, é isso aí. Pessoal, para terminar, ó, depois de aplicado o medicamento, né? A bezerra já está com 15 dias de vida e o bezerro com 21 dias, ó. Já estão comendo, já estou administrando para eles. Mostra mais de perto aqui para ver. um pouco de capim picado, né? Com um pouco de fubá, né? Tanto na parte da manhã, quanto na parte da tarde, ó lá. Eles já estão comendo bem, né? Além do sal branco, a disposição no coxo, né? Então, é isso aí. Pessoal, espero que tenham gostado de mais esse vídeo, do canal Rural Extremo. E lembrando, né? Inscreva-se no canal e ative as notificações para que o próprio YouTube venha lhe notificar, assim que eu venha postar um próximo vídeo aí no canal. Beleza? Muito obrigado a todos, uma boa semana e até a próxima.